E começando o vídeo à noite, porque essa semana eu ando uma pessoa muito noturna E como as crianças não estão em casa, e eu tô acordando meio tarde Então eu tô indo dormir tarde também, meia noite e meia, e eu estava fazendo minha unha Olha que linda que ficou minha unha, olha isso gente, fiz em gel A minha unha já cresceu tanto que ela já tá do tamanho da unha em gel, a próxima vez eu nem preciso mais fazer Eu coloco aquela base do alongamento, nem preciso mais fazer, posso fazer só esmaltação em gel na minha unha mesmo Porque ela já tá bem grande já, já cresceu bastante Ficou linda né, coloquei um brilho, fiz uma francesinha, com brilho no formato ao monte A minha rosácea, não sei porquê, mas nos últimos dias piorou bastante Piorou, eu tava com um pouco de rosácea e tipo, piorou, agora eu tô com muita Olha isso, vou tomar meus remédios e comer a bananinha com leitininho pra dormir Comprei um sorvete tão gostoso, mas tão gostoso, só que não dá pra comer muito Porque sorvete é uma coisa que tem muita gordura né, se bem que é banana com leitininho também Ih, quase acabou já, o restinho aqui é meu né Esse sorvete aqui gente, gelato italiano, é muito bom Muito gostoso, eu comprei de choconut, é chocolate, nutella, alguma coisa assim, bem gostoso Oi gente, bom dia, começando o dia já Fazendo aquela limpezinha básica, vou jogar uma água sanitária aqui no banheiro Hoje eu não vou limpar box, apesar de que deveria limpar mais Essa semana eu quero fazer o serviço mais light, vou deixar pra fazer semana que vem essa limpeza mais pesada de esfregar box, essas coisas Então a limpezinha hoje é mais passar uma água sanitária e passar uma aspiradora aqui em cima e só Depois lá embaixo é a mesma coisa, passar uma água sanitária no banheiro, uma aspiradora lá embaixo Porque eu tenho bastante roupa também pra lidar Vocês acham que eu tô lavando roupa ainda da praia? Porque eu não lavo roupa lá não, eu tô estudando pra lavar aqui E eu tô lavando roupa ainda, não consegui lavar ainda todas as roupas que sujaram na praia Então tem esse trabalhinho aí, tem que dobrar a roupa também Então vamos lá Tchau Tchau Veio a roupa, lavei os tênis do Gabriel e da Helena Vou colocar lá no sol Tô com medo que vai voar tudo porque tá ventando bastante Mas só que eu tô sem grampo Gente, vocês vão dizer que eu compro um grampo aqui pra casa E não dá um mês, as crianças pegam pra brincar e estragam tudo Então eu deixo assim pendurado e mesmo eu nem compro mais grampo Porque é só gasto Tô aqui fazendo meu cafezinho da manhã Pão, 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 pão com manteiga, não é manteiga, né? É pasta de amendoim Já dei uma limpadinha na casa, já estendi um roupa Agora vou poder tomar meu café tranquilamente Eu só consigo parar pra comer, pra tomar café Se eu penso assim que não tem tanta coisa pra fazer assim Agora não tem mais tanta coisa pra fazer assim Então dá pra parar pra tomar café A gente precisa sair pra ver o vestido de forma folha da Rafa Que vai ser em fevereiro Mas o vestido a gente tem que ver antes, né? Porque chega pra cima da hora e começa a ter um monte de formatura Todo mundo nos vestidos mais bonitos Então, como que a gente vai ser na Rafa? Pode ser na semana que vem não dá Meu Deus, tinha que ser essa semana? Porque depois de sábado a gente só vai ter tempo que depois do dia 8 Dia 8 o Pásco já começa a trabalhar Aí não vai ter medo de ficar com as crianças Então a gente pode ir tranquila Estamos indo ver vestido de formatura pra Rafa A gente tá indo agora porque como a gente tava conversando lá na cozinha Acho que vocês acompanharam A gente precisa ver hoje ou amanhã porque depois vai ficar muito em cima E como é em fevereiro, se a gente for ver lá pela metade de janeiro Tipo, é só 15 dias antes, né? 15 dias antes é... 15... 20 dias antes é pouco tempo, né? Então a gente tem que ver agora Pra ver se não sobra vestido pra nós Pra nós não, pra Rafa, né? Porque eu não preciso ir Eu já tenho vestido chique já Não preciso ir, tipo, com vestido exclusivo Não preciso ir igual as formandas, né? As formandas tem que ir mais chique Os convidados vão mais ou menos Eu e a Rafa já estávamos conversando aqui sobre namoro, né? Daí eu estava contando as minhas experiências de namoro Que eu comecei a namorar muito cedo Eu comecei a namorar com 14 anos Aí eu só me decepcionei, sabe, gente? Por isso que não é bom namorar Eu sempre falo pra Rafa, filha, não é bom namorar cedo, assim Ou namorar com qualquer um Às vezes só pra não ficar sozinha Eu era muito carente, assim Eu era uma criança, não Eu era uma adolescente, assim, muito carente E daí eu namorei, né? Bastante Chega até a engravidar, solteira E não foi algo bom Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida Eu acho que eu esperaria, sabe? Esperaria a pessoa certa mesmo Não namoraria apenas por carência Apenas pra não ficar sozinha Apenas porque o rapaz gostava muito de mim Eu sempre namorei com rapazes que gostaram muito de mim, assim E eu acabava ficando com eles Pra me sentir protegida Porque como eles gostavam de mim, eles cuidavam de mim Mas não tinha, assim, amor, sabe? Até quando eu me converti, né? Quando eu voltei pra igreja Eu fiz uma aliança com Deus, assim De que eu não ia mais namorar ninguém Eu só ia namorar com a pessoa que Deus me mostrasse pra casar Daí sim, eu ia namorar pra casar Não namorar apenas por namorar, só pra não ficar sozinha Eu fiz essa aliança com Deus Eu fiquei cinco anos sozinha daí Tipo, pra mim era um recorde A Landa falava porque eu era bem namoradeira Aí eu fiquei cinco anos sozinha, assim Sem ninguém Ninguém mesmo, assim Tipo, na igreja, orando, subindo um monte E a Rafa pequenininha Eu ia pra igreja com ela no colo de ônibus Às vezes voltavam uma, duas horas da manhã Me davam carona E eu não deixava de ir pra igreja Eu ia com a Rafa, assim A Rafa tinha o quê? Tinha um ano, né, Rafa? Quando começou aí Ela tinha um ano, dois anos Quando eu voltei pra igreja, assim E fiz essa promessa com Deus E fiquei, gente, sozinha Durante cinco anos Aí quando eu conheci o Dan Que eu vi ele pela primeira vez Eu já tinha gostado dele, né? Eu comecei a orar Eu não dei sinais nenhum de que eu gostava dele Eu só orei Ih, gente, tá fechado Será que vai abrir só depois do ano novo? E agora? Não, aqui não No Instagram Olha se não tem horário de final de ano As crianças na vó E vinha aqui, tipo, depois do dia oito Porque só vai abrir dia oito Eles estão de recesso Não tem nenhum outro lugar, cara Tava conversando aquele assunto lá Até dei uma paradinha, né? Porque começou a pegar muito trânsito ali E tava me desconcentrando Daqui a pouquinho a gente volta no assunto da gente No assunto da Moro hoje no vlog Pou um milkshake pra mim Que ela tá rica As pessoas não sabiam que dar de presente pra ela Eu dava dinheiro Agora ela fala Ela tá rica, pagou o milkshake Comprei umas coisinhas pra acalmar a minha pele Acalmar a minha rosácea Que desencadeou, né? Desde que eu tive aquela reação alérgica Depois desencadeou uma rosácea E disse que a alergia pode desencadear também Quem tem tendência, né? Então eu tô com a pele bem sensibilizada E tá ardendo bastante Comprei uma máscara de pepino Uma máscara de argila Algumas coisas Depois eu mostro pra vocês Não é máscara, creme Quando chegar em casa eu mostro pra vocês A gente tava falando daquele assunto lá E eu acabei não concluindo, né? Quando eu conheci o Dan Eu fiquei um tempo orando, né? Perceber se era da vontade de Deus ou não E tal E daí eu percebi que ele também tava gostando de mim Aí um dia eu tava orando E eu tive uma visão A visão que Deus me deu foi de uma árvore Com umas raízes bem profundas Assim, umas raízes bem longas Uma árvore bem grande Cheia de galhos Quando Deus dá a visão pra pessoa Normalmente Deus dá também já a interpretação Espírito Santo dentro do coração da gente A gente já sabe mais ou menos a interpretação E na minha interpretação Que o Espírito Santo me deu na hora Se eu tivesse um relacionamento com ele Seria um relacionamento duradouro Porque teria raízes profundas E eu teria muitos filhos Porque tinha muitos galhos Muitos filhos e muita descendência, né? Porque foi a interpretação que eu tive Porque era uma árvore A árvore significa família, né? A árvore é a família Tinha muitos galhos Então muitas pessoas na família E uma raiz bem profunda Quer dizer que seria um relacionamento Que nada derrubaria-se Então eu peguei aquela interpretação E eu fiquei orando Continuei ainda orando E eu falei Senhor, se é da tua vontade Então que ele venha até a mim E eu não vou dar sinais Não vou dar nenhum Fiquei na minha Isso aí E realmente ele veio até a mim Ele me chamava pra ir pro cinema Com o pessoal E eu ia junto Aí um dia ele me chamou Pra ir pro cinema sozinho com ele Daí eu fui junto Daí um dia ele me chamou pra jantar E daí perguntou se eu queria namorar com ele E falou que tava apaixonado por mim Tem foto? Então tem até foto da primeira vez Que a gente foi pro cinema 3D ainda Então foi assim E realmente assim As nossas raízes são bem profundas Porque a gente já passou por muita Muita coisa A gente passou por coisas que eu vejo que muitos casais Passaram e se separaram E a gente nunca se separou A gente sempre se manteve Passamos por momentos muito difíceis mesmo Vemos várias coisas Passamos por uma perda Que foi do nosso filho Mas a gente nunca pensou Nunca nem pensou em se separar A gente sempre manteve É um relacionamento que Eu sei em Deus Pela visão que eu tive Por tudo que a gente passou Eu sei que a gente vai ficar sempre junto Porque a nossa raiz é profunda Porque é profunda em Deus Vocês entendem? Quando eu não tinha Jesus Na minha vida Eu tinha um vazio no meu coração Que eu tentava preencher Com relacionamentos Tentava preencher esse vazio Essa carência Com outras pessoas Quando eu conheci Jesus E que eu comecei a dedicar A minha vida pro Senhor Eu me senti completa Eu não tinha mais necessidade De ter namorado Eu fiquei realmente esperando em Deus O Senhor preencheu a minha vida Com amigos Com amigos verdadeiros A gente saia Se divertia E eu não tinha Nenhuma necessidade De ter namorado Eu queria ter um marido Porque eu queria Que a Rafaela tivesse um pai Mas eu queria Que fosse algo de Deus mesmo Eu não queria Que fosse um namoro qualquer Que namorasse Terminasse Que não desse certo Então eu precisei Esperar em Deus Por isso que ela falou Não tem namorado Ela tem 18 anos Não tem namorado Porque ela tá esperando em Deus Mas é a melhor coisa A minha dica pra você Tem 18 anos Eu nunca namorei Mas muitas vezes Eu já quis namorar Às vezes também bate Aquela carência De você, né Ter algum companheiro Alguma coisa assim Mas gente Vocês tem que aproveitar A solterice de vocês Tem que fazer as coisas Que vocês gostam Tem que primeiro Buscar ser completa Em vocês mesmas Pra depois procurar Outra pessoa Porque senão Dá tudo errado também É verdade Principalmente quando você É muito nova E daí você vai procurar Alguém Quer namorar Quer namorar E daí acaba criando Dependência emocional Criando um monte de coisa Entrando em um relacionamento Abusivo também Então é tipo assim A gente tem que buscar Enquanto a gente Não tem alguém, né E tipo assim Não usar também Não ver isso como Uma coisa triste Você tá sozinha Porque é muito bom E a gente nem tá sozinha A gente tem Deus Uma coisa boa Tipo, tu tem mais tempo Pra tua família Tem mais tempo Pra fazer as coisas Que você gosta Tem mais tempo Pra Deus Então tipo A gente tem que ir primeiro Buscar se conhecer Buscar conhecer Deus Buscar ter um relacionamento Firme com Deus Buscar ter um relacionamento Bom com a nossa família Pra daí depois procurar Uma outra pessoa Porque querendo ou não Tem gente que vê namoro E relacionamento Como uma coisa muito rasa Também É, só quer namorar Pra ter alguém junto Pra sair junto Só que não é isso, gente Namoro é uma coisa Muito mais profunda É tipo Você ter uma pessoa ali Pra tudo Tipo, tudo Você deixa de ser uma Só carne Pra se tornar duas E isso começa Desde o namoro Não, deixa de ser duas Pra se tornar uma É uma só carne Que se torna uma Como é que é? O que eu falei? Deixa de ser duas Uma carne Pra se tornar duas Não Não, mas tá certo É, não É, tu deixa de Na verdade Você para de pensar Só em você E começa a pensar Em outra pessoa também Isso Que tu quis dizer É exatamente isso É, mas é porque Você é uma pessoa Mas aí você tem A outra de seu lado E aí você junta É, era basicamente É difícil às vezes Ter o mesmo pensamento Ter os mesmos gostos Aí às vezes tu quer Pro cinema A pessoa não gosta De ir pro cinema Ai, não vamos pro cinema Aí deixa de ir pro cinema Por causa Eu perdi toda a minha linha De raciocínio agora Não sei de o que eu tava falando Não devia ter me cortado Eu tava ali Eu ia raciocínio bem legal Tá Mas tipo Eu não sei se vocês estão entendendo O que eu tô querendo falar Mas a gente acha que às vezes Ser sozinha é triste Mas não é tão triste assim Sem falar que a gente tá se guardando Deus tem algo muito maior pra gente É Então você vai Gente, entregar o coração Pra qualquer guri que apareça Na tua frente Não tá certo isso, tá? Vocês tem que saber O valor de vocês também Porque entregar o coração Pra qualquer guri que apareça Quer dizer que você não sabe do seu valor Quer dizer que Então você tem que buscar Primeiro saber do seu valor É... Buscar ser segura de si Saber das suas coisas Saber o que você quer da sua vida Porque daí Deus vai também te entregar Uma pessoa Vai te colocar uma pessoa No teu caminho No momento que tu tá preparada, né? No momento que tu tá preparada E que realmente te merece Que realmente saiba do teu valor E realmente seja certo pra você Entendo? Uma linha de assistência muito boa agora Enquanto você tá só buscando um relacionamento Você tá só buscando um namorado Toda hora Você vive os seus dias Pra uma pessoa específica Tu vai deixando de viver a sua vida pra você De viver a sua vida pra Deus E coloca, tipo Seus dias em torno de uma pessoa só E esquece de você Entende? As expectativas no lugar errado Isso Coloca todas as suas expectativas em uma pessoa Aleatória Que é tipo Às vezes nem é a pessoa certa E fica perdendo tempo Daí da tua vida Daí você se machuca Você se quebra Fica toda machucada E... E daí quando você se machuca Quando você decepciona Você vai lá e faz o quê? Procurar outra pessoa Só pra colocar no lugar dela E assim vai Tipo um ciclo vicioso A sua Deus assim Tá dando pra entender Eu tô falando Tá Na sua Deus Ela tem uma cabeça boa Assim Ela tá se guardando em Deus E ela não quer namorar Só por namorar Ela quer namorar pra casar Então Deus vai mandar a pessoa No momento certo Na hora que for Pra ser a hora certa, né? Que ela orou, né? Com oito anos de idade Ela orava Gente Que ela não queria namorar Ela queria namorar Com a pessoa que fosse pra casar Tipo Ela queria ter um namorado Só na vida dela Eu não ia contar isso Mas já que a mãe tá falando Desde que eu complemento Desde os meus oito anos Eu tenho um sonho O meu sonho é casar Sempre foi casar E ter uma família E desde os meus oito anos Eu tenho muito Eu já tinha muito medo De tipo Ter vários namorados E nunca encontrar a pessoa certa Sabe? Ou demorar pra encontrar a pessoa certa E namorar um monte de vezes antes disso E Deus Eu sempre falava pra Deus Deus Eu quero Que você mande só uma pessoa pra mim E que essa pessoa Seja a pessoa certa Eu não quero quebrar a minha cara Várias vezes E desde os oito anos Eu orava Porque a primeira pessoa Que eu conhecesse Primeiro guri que eu conhecesse Primeiro guri que eu namorasse Já fosse a pessoa certa E eu orava muito Tipo A questão de orar toda noite Até os meus dois Doze anos Meus doze anos Eu parei de orar Por causa disso Mas desde os oito Eu orava Sempre orei pelo meu futuro marido Eu tinha uma listinha E toda noite Eu falava pra Deus Toda noite Eu tinha a listinha decorada na minha cabeça E toda noite Eu orava pra Deus Falando Todos os requisitos Que eu tinha Pro meu futuro marido Quer falar Os requisitos? Não Não quero falar Agora já mudou também Né? Mudou? Naquela época Eu tinha Mudou a listinha Agora tem que falar pra Deus Porque Deus tá com a tua listinha Não É porque antes eu tinha a questão de aparência É a questão de personalidade É que antes eu tinha a questão de aparência Mas agora eu já mudei Já completamente É, então tu tem que falar pra Deus Que tu mudou, né? Porque vai ver que tu não mudou Eu falei pra Deus Eu falei pra Deus Que eu quero agora Que seja só bonito Tem que ser bonito Mas a aparência É, mas não vai diminuindo Tanto teus padrões Né? É, pessoal Ela começa a orar Pra Deus mudar o marido Ela faz uma lista super completa Aí ela vê que o marido Tá demorando Ela vai tirando algumas coisas Não, óbvio que não Eu só mudei a aparência Porque meus gostos mudaram, né? Então, tipo Então tá, gente Esse aí foi o assunto Namoro do vídeo Vou até colocar no título do vídeo Namoro Alguma coisa de namoro Eu vou mostrar o chocotini Que eu comprei O chocotini Gente, ela comprou um batom 50 reais um batom Eu não pago 50 reais um batom Olha Eu acho que todo mundo Eu pensei que era um sorvete Acho que todo mundo já conhece O chocotini da Francine Elk E... Eu achei que era um sorvete E é um batom Vem um batomzinho Uma abalagem desse tamanho Vai vir um batomzinho Desse tamanhinho dentro, quer ver? Eu tô muito ansiosa, quero Até que não é fininho Ó Dessa cor aí Não, mas na boca muda Hã? Sério? Você achei cheio? E se não mudar na boca? Vai ficar uma cor de... Calma Mas é uma cor bonita, olha E arde Arde? Porque aumenta a boca? Deixa eu passar também Olha, gente Ah, e outro ponto É porque quando você sabe do seu valor Você não fica procurando Coisas que não tem em você Em outras pessoas, entende? Deu pra entender, minha raciocínia? Deu Ai, não gostei da cor Eu gosto quando é mais vermelhinho Eu não gosto de... Eu gostei É? Que bom É pra ti mesmo Mas é, tipo, quando você não... Não sabe do seu valor Você busca o que você não sabe Não fez sentido pra isso que eu falei Gente É porque eu ponho as coisas na minha cabeça Mas é quando eu vou falar Quando você não sabe do seu valor Você procura... Você aceita qualquer coisa Ah, isso aí Porque você não se valoriza Então qualquer coisa que vem tá bom Agora, quando você se valoriza E você sabe do seu valor Já você não aceita qualquer coisa Você precisa de... Você tem um padrão maior Então, né? Quando o padrão é maior Não é qualquer coisinha que vai servir, entendeu? Por isso busquem se valorizarem Antes de procurar algum nome Então, pra rosácea O melhor é procurar um dermatologista, né? Mas... Eu vi que esse daqui É uma argila E ela é indicada Pra peles finas Alérgicas Então, ela é indicada pra peles assim, né? Ele ajuda Pelo que eu tava dentro da argila Ela é cicatrizante Então, ela ajuda na pele, né? E... Gente, isso aqui Tava R$10,00 esse creme Eu achei barato E ele é muito bom Porque ele é de pepino Ele é com extrato de pepino O pepino, ele é calmante, né? Ele diminui os poros também Ele faz a pele descansar um pouco Então, o pepino É muito bom E ele é pelos... Eu olhei aqui a composição, né? Na composição só tem coisa boa Tem glicerina Tem glicol Glicerina Deixa eu ver aqui Só que tem fragrância, né? Mas acho que... Cucumus Estalito Estratos Que eu acho que é o pepino E... Ele requer A pele O uso externo A pele requer uma profunda nutrição O creme com extrato de pepino Pal Midaia Hidratante Contém em sua formulação Substâncias emolientes e hidratantes Que proporcionam suavidade e maciez à pele Auxilia no combate às rugas e sardas Começar a usar ele como hidratante Pra ver E... Comprei... Tinha acabado o meu sabonete líquido Daí eu comprei esse daqui Eu achei lá um sabonete líquido por... Tava quanto? Esse aqui tava R$10,00 Uma coisa assim, muito barato, né? Daí eu comprei pra experimentar Ele é com ácido e alurônio E ele é pra peles sensíveis também E ele é... Ele age como se fosse um primer Antes da make Antes da maquiagem, né? Ele age como um primer Porque ele diminui os poros Então... Hidrata e diminui os poros Então é bom pra usar antes da maquiagem E usar também, né? No dia a dia, assim É um... É sabonete, primer, pré-maquiagem Mas eu vou usar pra qualquer coisa Pra direto Tô de toalha, tá, gente? É porque eu passei isso aqui, ó Tomei banho, né? E daí depois do banho eu passei a argila Fiz o negocinho Tá puxando tudo Não dá pra rir que quebra Que agonia Que agonia Mas diz que isso aqui vai melhorar a rosácea Vamos ver, vai Ela é cicatrizante É argila, né? Coloquei um pouquinho aqui assim também Aqui não tem muito, mas... Nossa, gente Isso aqui rende muito Porque eu usei bem pouquinho Pra passar no rosto E paguei 6 reais Bem baratinho Ó a marca pra vocês verem Ó, é Labo Trat Cosméticos Comprei lá no shopping Então... Provavelmente na internet deve ter também Tem colagem? Na internet deve ter também pra vender Ó, ele auxilia no tratamento Da elasticidade E da cicatrização Ajuda a cicatrizar É... Probleminhas que tem na pele Pronto, gente Tirei a máscara Eu senti que deu assim Uma... Acalmada Eu senti assim Um refresco na pele Assim, parece que tem uma acalmada Sabe? Que tava ardendo o meu rosto E deu assim, tipo Uma... Deu... Ajudou a dar uma acalmada É... Ainda tô com bastante rosácea, ó Dá mais aqui No queixo Aqui E aqui assim É... Passei só o Bepantol Não usei o creme de pepino ainda Porque eu prefiro Cada dia usar Uma coisa diferente Pra não usar tudo Diferente de um dia só E daí Pode dar uma reação alérgica Pode irritar Eu não vou saber O que que irritou É... Esse Bepantol Derma Eu sei que faz muito bem Pra minha pele Ele não tem Não dá alergia Ele... Na verdade Ajuda a acalmar Então eu vou usar Hoje só o Bepantol Não vou usar mais nada No rosto Amanhã eu testo O creme de pepino Só o creme de pepino Pra ver Se não vai dar Nenhuma reação Nem nada no meu rosto Aí, gente Na luta contra A rosácia E se nada adiantar Aí eu vou no dermatologista Que agora Afinal de ano É ruim É ruim Achar médico, né Normalmente tenho As crises maiores No inverno Quando a pele Fica mais seca Minha pele Ela queima No frio Então no inverno Eu sempre tinha Crises assim De rosácia Essas pomadinhas Assim, né Sempre melhorou Aí agora No verão Eu nunca tinha tido No verão É mais difícil De tratar Porque no verão A gente usa Um pouco mais De maquiagem A gente soa A gente vai No calor A gente vai No sol E toda vez Que a gente vai Assim no sol E que Ou esquenta Um pouquinho Piora a reação Então eu acho Que no verão Tá sendo Eu nunca tinha Tido essa crise No verão E eu tô notando Que tá um pouco Mais difícil De lidar Com isso no verão Do que no inverno No inverno Eu noto Que é um pouco Mais fácil Talvez o que tenha Desencadeado Também foram Alguma medicação Que eu tomei, né Eu tomei bastante medicação Pro bra Pro ombro Bastante medicação forte Corticoide E tudo mais Talvez por conta Da medicação Não dá pra saber O que desencadeou A rosácea, né Ela tem vários fatores Que pode ser desencadeante Até a alimentação Tudo Muito tempero Pimenta Agora Enfim Não dá pra saber O que desencadeou Depois que eu tive Aquela reação alérgica E não Não melhorou mais Mas Né A gente vai tentando Tratar Se não der certo Se continuar Assim, né Eu vou procurar Um dermatologista Pra dar uma ajuda Gente, eu vou terminar Esse vídeo por aqui, tá Eu espero que Vocês tenham gostado Tenham gostado E se vocês gostam Desse tipo assim De vídeo de bate-papo Sabe Que nem eu conversei Com a Rafa E tal Vocês curtam bastante Que daí A gente A Rafa se anima E a gente faz mais vídeos Assim Talvez respondendo perguntas Fazendo algum bate-papo Falando sobre algum assunto E tal Tá bom Beijo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau